Olá, o bairro da Associação de Moradores da Maceda é um belo exemplo de construção pelos próprios moradores, associado a um projeto sal, no pós-25 de Abril, e nós consideramos que este é um caso exemplar que merece ser acarinhado e merece ser ajudado pela Câmara Municipal do Porto, sobretudo naquilo que diz respeito ao tratamento daquilo que é a função da Câmara, o espaço público, os arruamentos, de modo a que nós possamos garantir melhor qualidade de vida às pessoas que moram aqui no bairro da Maceda. Nós vamos estudar agora com mais detalhe, há uma componente que tem a ver com a habitação, a possibilidade de nós concluirmos o projeto, o projeto tem 33 casas, mas estavam previstas mais 14 casas e o projeto é de um grande arquiteto do Porto, de uma das figuras mais importantes da Escola de Arquitetura do Porto, o arquiteto Alcino Soutinho, e vamos estudar a possibilidade de completar essas edificações. O objetivo então seria enquadrar de novo o bairro numa zona mais urbana, requalificando de certa maneira à travessa da Maceda, que carece de requalificação, e inserir o bairro num contexto mais urbano e mais qualificado. Este espaço precisa de ser humanizado, no fundo foi feito o essencial que eram as habitações, faltará qualquer coisa relacionada com o equipamento coletivo e é isso que nós vamos estudar. É curioso que esta associação se mantém, mantém-se desde que as casas foram construídas em 1975, portanto há aqui uma força que é muito importante e muitas vezes é desprezada e nós não gostaríamos de a desprezar.